Se eu tivesse mentido de alguma coisa, hein? Ai, ai, ai. Ai, o que eu tô pensando? Bom, pessoal, tudo bem? Ela, a gente tá brincando aqui porque ela falou que eu tenho uma cabeça muito boa. E eu devo ter feito o procedimento nela já tem uns anos já. E aí ela falou que agora, nossa, mas é engraçado, como é que você lembra de tudo isso, né? Eu falei, olha, eu tenho uma memória muito boa, então eu lembro de muita coisa. E a gente tava conversando aqui, porque ela tinha umas coisas, né? E ela falou assim, nossa, ainda bem que eu não menti, né? Que eu falei a verdade, né? Que você lembra de tudo. Eu falei, ai, tá vendo que coisa boa? Ó, vou explicar pra vocês o que aconteceu no dedinho dela, peraí. Vamos limpar bem essa região aqui e a gente vai fazer um tratamento aqui pra gente poder ver como é que vai ficar, mas tá tranquilo. Ela falou que tava com medo, que não tava medicada hoje. Ela falou, não, fica tranquila, pode, pode ficar tranquila. Ela falou assim que da última vez que veio aqui também passou super bem, né? Que você não sentiu nada. Nada. Então, vai ser do mesmo jeito. A única coisa que você tem que fazer é procurar ficar tranquila, relaxada. Às vezes você pode sentir só o geladinho do meu alicate, mas eu não vou nem procurar encostar aqui pra você não poder sentir isso. Tá? Sim. Bem tranquila. Isso. Aí, perfeito. E tem mais ou menos quanto tempo que a unha tá assim já? Conta pra gente. Acho que 20 dias. Ah, entendi. E por que você não veio antes? Pra não poder ver? Não sei. Podia ter vindo aí. Podia ter vindo quando apareceu a mancha, né? Foi. Justamente. Podia ter vindo antes. Quando aconteceu a história da mancha, podia ter vindo já. Olha o tanto de coisa que a gente ia evitar. E às vezes a gente vai protelando, vai deixando, vai deixando. Porque a gente poderia ter te ajudado, né? Pra poder ficar, assim, vamos supor que a gente tivesse controlado, né? Estaria bem melhor. Uhum. E às vezes a gente vai deixando... À toa, né? Não é? Uhum. Isso, tranquilo. Aí, muito bem. Muito bem. Pessoal, estão vendo essa parte que tá bem amarelada? Tudo isso aqui, ó, pode ser infiltração, tá? Infiltração de que maneira? Tá vendo que a unha dela tava tampando aqui? Então, acaba dando infiltração mesmo. E aí, o fungo toma conta. Dá problema mesmo. Bem tranquilo. Muito bem. Você tá bem, né? Uhum. Ótimo. Tá beleza. Aí, ó. Tá perfeito mesmo. O que você passou aí que não dói? Bom, o que que acontece? Além de ter muito amor, tem muita dedicação e eu não deixo o meu alicate encostar em você. Então, assim, é por isso que você não sente dor. Entendeu? O segredo é esse, amor e dedicação. E gostar de cuidar do próximo, né? Isso é onde faz diferença. Aí você consegue deixar as pessoas passar bem, sabe? É por isso que a gente grava os vídeos, pras pessoas poderem ver como é que é. Porque outra pessoa que tá nessa mesma situação sua e em casa, imagina o tanto que não vai ser bom. Pois é. Só que ajuda, né? Sim. Mas antigamente não era assim, não. Você fala a parte dos procedimentos? É. Depende, porque... O que que a gente percebia muito, né? Antigamente tinha uns vídeos, assim, muito... Assim, eu particularmente eu não gostava. Porque tinha uns vídeos, assim, muito fortes, com umas imagens, assim, muito diferentes. Então, a gente, quando assistia um vídeo de podologia, a gente tinha medo. Eu mesmo não gostava, sabe? Não passava uma boa impressão. Então, as pessoas, assim, evitava, né? É diferente, porque... É igual eu te falei. O que que eu te falei? Que normalmente as pessoas estão utilizando os vídeos como terapia, pra poder dormir, né? Por quê? Porque é relaxante. É tranquilo, né? Olha pra você ver. Tudo tem uma harmonia. Um barulhinho d'água. A gente tá fazendo o seu procedimento e se ele tá bem. Então, acho que tudo é uma junção. E tudo que tá acontecendo, a gente passa pras pessoas que tá em casa, que agora tá nos assistindo. Entendeu? Então, isso é muito bom. Então, ajuda muito as pessoas. Eu recebo vários relatos das pessoas dizendo e falando e elogiando. Então, é uma gratificação muito grande em relação ao nosso trabalho e o que a gente tá fazendo. Sabe? Pras pessoas que estão em casa. Então... É muito gratificante. Ó, pessoal, tá vendo? A parte da massinha, ó. Aí, o que que acontece? Agora, aqui nessa partezinha da unha dela, ó, vai ter uma oxigenação melhor. A parte de processo inflamatório aqui, ó, que tava tendo, em relação a unha tá encostando aqui na lateral ou machucando ela, a gente já consegue controlar. Então, vai ficar bem mais tranquilo, ó. Deixa eu trocar a gás aqui. Isso. Muito bem. Muito bem. Bem aqui no pezinho da unha é onde começou a incomodar mais. Porque ela começou a encostar na parte da dérmio. Aí, o que que aconteceu? Bem aqui, pessoal, ó. Aqui começou um processo inflamatório. Por isso que tava incomodando muito. Bem aqui na parte do pezinho. Agora a gente vai limpar um pouco essa região aqui pra gente poder ver como é que tá. Vou tirar essas partezinhas aqui. Aqui. Muito bem. Muito bem. Vamos limpar bem essa região aqui, bem tranquilo, porque essas partes aqui tão muito sensíveis. Bom, a gente vai tirar essa massinha. Fazer uma boa sepsia. Bom, tá vendo? Depois a gente vai fazer um meldo, um curativo aqui também. Tá vendo? Eu te prometi que você não ia deixar você sentir nada. Uhum. Então. Como da outra vez. Gracinha, ela esteve aqui mais cedo. Aí, ó. A Lília agendou pra ela poder vir agora no final da tarde. Chegou na hora certinha. Ela falou assim, olha, eu não tomei medicação hoje. Eu falei, não, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Precisa... Ficar com medo, não. Tranquilo. Isso. Tú... Eu... 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 Ai, muito bem. Você é o rei dos podômatos. Não, imagina. De jeito nenhum. Eu aprendo todos os dias. Aprendo mais um pouquinho. Eu sou apaixonado nessa profissão. Eu gosto demais da conta. Isso aí eu gosto. Gosto muito. Gosto muito mesmo. É um trabalho que a gente executa com muito carinho, com muito amor. Ah, muito bem. Vamos dar uma refrescada aqui. Bem fresquinho. Tinha uma partezinha de buzo, bem aqui embaixo. Mas já está assim, já está mais controlada. Tchau. Tchau. Obrigado. Bom, pessoal, ó, o que que acontece, ó, a gente já conseguiu limpar bastante, tá, o que que a gente vai fazer, ó, essa partezinha aqui, ó, ela ainda tá grudadinha aqui, então, eu não vou mexer nessa parte de cá, ó, a gente vai respeitar. Aqui a gente já conseguiu limpar bastante, o que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um curativo pra ver essas partes aqui, ó, tá vendo aqui que tá bem inchada aqui, começou a subir um granuloma aqui por cima? Então, essa partezinha aqui a gente vai controlar, a gente vai fazer um curativo, vamos ver como é que ela vai ficar, mas tenho certeza que ela vai ficar bem. Isso, pode abaixar aqui, aí, bem tranquila, muito bem, ó, ótimo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um curativo oclusivo, o retorno dela vai ser com 48 horas, eu vou colocar aquela manta aqui por cima também, que vai ajudar muito bem na parte de cicatrização, e daqui 48 horas a gente vai ver como é que ela vai estar, mas tenho certeza que ela vai estar bem melhor. A única coisa que a gente não poderia ter deixado aqui é a partezinha da unha, porque já tava começando a formar um granuloma aqui por cima, ó, olha aqui como é que tá, ó, tá bastante irritada essa região, e se a gente deixa essa parte aqui, ó, ela vai só aumentando, e com isso vai causando outras coisas, né, porque já tava doendo, né, tava? Tava. Tudo que encosta dói, né? Sim, sim, justamente. Mas você mexeu, não doeu. Que bom, tá vendo? Não senti nada. Então, minha promessa é... Só umas pressãozinhas, assim. É, coisa à toa, você viu, né? Bem tranquilo. É, tem mebeiro. É. Preocupa não. Mas é dos remédios. É, né? É. Não, vocês é preocupado. Eu tô com carbolite, carbolite, dá uma tremedeira. Ele faz tremer? Demais. É, pode apoiar aqui. Isso, assim. Aí. Isso. São remédios de uso contínuo, né, controlados. Uhum. Há 13 anos. Já tem 13 anos. Tem muito tempo já, né? Tem. Tem. Pois é, pessoal. Aí, o que que a gente vai fazer, ó? Agora, ela vai vir na quarta. Hoje é segunda-feira. A gente vai tirar esse curativo. Vamos ver como é que vai estar essa parte da lesão. Mas, eu tenho certeza que ela vai estar tudo bem. Nós já vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram, compartilha o conteúdo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E, ó. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Grande abraço pra vocês. E fica pra vocês poderem ver como é que ficou. Viu o dedinho dela? Um abraço. Bom, pessoal. Tudo bem? Ó. A gente tá aqui no retorno dela. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó. O que que acontece, ó. Tá vendo que as partezinhas aqui, ó. Onde tinha a parte de umidade. Onde tava muito inflamada. Já não tem mais partezinha que tá pegando. Tá bem tranquilo. Essa coloração aqui, ó. É do azul de metileno que a gente colocou, tá? Como eu não quero mexer mais nessas partes aqui, ó. O que que a gente vai fazer, ó. Presta bem atenção, ó. Pra quem não conhece, ó. Esse aqui é o nosso fortalecedor de unha e regenerador, tá? De unhas extremamente danificadas. O que que ela vai fazer, ó. Todos os dias, ó. Ela vai pingar uma gotinha e massagear, ó. Tá vendo? Bem tranquilo. Esse vai ser a partezinha que ela vai tá cuidando em casa. Dá pra vocês poderem observar, ó. Essa parte aqui, ó. Ela tá bem grudadinha, tá? Essa parte aqui a gente já vai tirar. Quer ver? Deixa eu tirar essa parte aqui, ó. Tá vendo que tá com um pouco de esmalte? Mas aqui, ó. Eu não... Na realidade, o dia que ela veio, eu não quis tirar. Essa partezinha aqui de cima, ó. Ela tava muito irritada. Então, tava incomodando muito ela. Então, por isso que eu não quis mexer. Mas a minha preocupação maior era a parte da matriz aqui, ó. Onde tinha uma concentração muito grande de lesão. Então, a gente conseguiu limpar, tirou tudo, né? Agora, só a parte de recuperação mesmo. Então, à medida que a unha dela for crescendo, vai expressando essa partezinha. Então, à medida que a unha dela for crescendo, vai empurrando essa parte aqui, ó. E vai liberando essa parte da unha. Aqui a gente respeita porque ela tá bem grudadinha. Então, a gente deixa ela quietinha. Não mexe não, tá vendo? Ó, então ficou perfeita, tá? A unha dela tá bem tranquila. Eu não vou mexer mais nela. Vai ficar bem... Bem quietinha. Em recuperação. Então, ela vai usar o Fugifit. E eu vou matar... Ela tá marcando o retorno depois pra ela poder vir na clínica. Pra gente poder ver como é que tá ficando, tá? Então, é isso aí, pessoal. Ó, um grande abraço pra vocês, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do conteúdo. Eu sei que é um conteúdo, assim, um pouco impactante. Pela partezinha, né? Que tava, assim, bem danificada essa parte aqui, ó. Mas dá pra vocês observarem bem onde tava querendo subir. Uma partezinha de lesão, ó. Já tá bem tranquilo. A parte de cloração do dedo, ó. Já tá bonitinha. Então, tudo isso... Assim, tudo isso tem uma certa relevância, né? Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente poder identificar. Pra ver o que vocês gostam mais. Compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, tudo bem? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha bem a parte da matriz aqui, ó. Como é que tá recuperada. A unha dela tá 100%. Tá tudo bem. Isso aqui é porque cresceu um pouco o esmalte, ó. Tá vendo? Mas tá perfeita. É isso aí. Recuperação, sucesso total, ó. Fungifit fez a diferença. Pra quem não acreditava com a unha e recuperar, ó. Tá aí, 100%. É isso aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto